E depois de tanto tempo Eu me vejo no abandono E me esquento Sem abrigo pra ficar E depois de tanto tempo Minha dor volta pra casa Meu sossego que atrasa Meu sorriso quer chorar Meu sorriso fez o pé Já tanta gente nesse mundo Eu fico em cada segundo E o primeiro a te amar Por bem de repente Quando a gente perde tudo Quando o canto fica mudo E vem o pranto em seu lugar Meu amor é seu Eu não preciso nem provar Foi tanto tempo pra deixar Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Faz outra vez não sou brilhado Volta de vez pra mim Meu amor, meu amor Meu amor é seu Eu não preciso nem provar Foi tanto tempo pra deixar Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Faz outra vez não sou brilhado Falta de vez pra mim Falta de vez pra mim Tudo acabar assim Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Faz outra vez não sou brilhado Volta de vez pra mim Meu amor, meu amor Eu não preciso nem provar Foi tanto tempo pra deixar Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Faz outra vez não sou brilhado Faz outra vez não sou brilhado Volta de vez pra mim Se o teu amor fosse maior Se o teu amor fosse maior E esquecer o teu amor E esquecer o teu amor E esquecer o teu amor Seria fácil pra você E aquela dor que hoje ainda te alucinar Me faz temer vida Se alguém viesse perguntar Se alguém viesse perguntar Se ele ia responder Ela já foi esquecida Se alguém viesse perguntar Se ele ia responder Ela já foi esquecida Se alguém viesse步 O teu coração O teu coração O teu coração Habitaria a paz E a tua paixão O teu coração Sempre que tenta Quando se é feliz A gente só pensa em amar É teu desejo Quem diz Teu grande amor Ainda pode aumentar Então, se fechar pra quê? Seja mais você Peço por favor, solte o teu amor Pra sorrir depois E pra ser sincero, tudo que mais quero é enviar nós todos Então, então, se fechar pra quê? Seja mais você Peço por favor, solte o teu amor Pra sorrir depois E pra ser sincero, tudo que mais quero é enviar nós dois O teu coração habitaria a paz E a tua paixão sempre querendo mais Quando ser feliz, a gente só pensa em amar É teu desejo quem diz Que o grande amor ainda pode aumentar Então, se fechar pra quê? Seja mais você Peço por favor, solte o teu amor Pra sorrir depois E pra ser sincero, tudo que mais quero é enviar nós dois Eu sei Te amo demais, amor Na verdade eu não sei mentir Tá na cara e no coração Tá no beijo e no teu calor Joando feliz demais Sorrindo, vivendo em paz Meu amor, meu amor Talvez amanhã quando o sol brilhar Eu consiga te progredir Quando o dia te acordar Toda noite amar você E pra sempre viver em paz Te fazendo feliz demais Meu amor, meu amor Meu amor, meu amor É amor e não é paixão Meu bem, tá no fundo do coração Só quero dizer Preciso de você Te amo, te amo Talvez amanhã quando o sol brilhar Eu consiga te prometer Todo dia te acordar Toda noite amar você E pra sempre viver em paz Te fazendo feliz demais Meu amor, meu amor Eu sei É amor e não é paixão Meu bem, tá no fundo do coração Só quero dizer Preciso de você Preciso de você Te amo, te amo Eu sei É amor e não é paixão Meu bem, meu bem Meu bem, tá no fundo do coração Só quero dizer Preciso de você Te amo, te amo É demais esse nosso amor É linda, é verdadeira, é pura emoção É linda, é verdadeira, é pura emoção A chão de corpo e alma que invade Arte, tá no coração demais, demais É linda, é verdadeira, é pura emoção Aqui sozinho, tá no coração Dá pra imaginar Dormir e não é paixão Sem te ver, não é paixão Com você É linda, é verdadeira, é pura emoção Paixão Paixão de corpo e alma que invade Arte, tá no coração Demais, demais, demais Demais, demais Sem te ver, não é paixão Sem te ver, hoje preparei Tem te ver, não é paixão É linda, é verdadeira, é pura emoção A chão de corpo e alma que invade Arte, não é paixão Demais, demais Sem você eu não sou nada Amor, é do chão na minha estrada Eu não sei viver longe de você É minha eterna morada A estrela que reluz a madrugada O teu poste é meu espelho Meu bem, eu te imploro de joelho Não ligue pra quem vier de falar Eu causar minha paixão Quem ama só ouve o coração A vida inteira esperei você Meu bem, não vou deixar tudo terminar Assim, por um motivo qualquer sem razão Alguém quer destruir a nossa união Porém, acho melhor esquecer e me ver A dois, tudo o que falam de nós Deixa pra depois Deixa abraçar ou te beijar Sentir o teu carinho Deixa quem quiser falar Sem você Sem você Sem você eu não sou nada Amor, é do chão na minha estrada Eu não sei viver longe de você É minha eterna morada A estrela que reluz a madrugada Eu vou ter meu espelho Meu bem, eu te imploro de joelho Não ligue pra quem vier de falar Eu causar minha paixão Quem ama só ouve o coração A vida inteira esperei você Meu bem, não vou deixar tudo terminar Assim, por um motivo qualquer sem razão Alguém quer destruir a nossa união Porém, acho melhor esquecer e me ver A dois, tudo o que falam de nós Deixa pra depois Deixa abraçar ou te beijar Sentir o teu carinho Deixa quem quiser falar La, 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 la La, la La, 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 la La, la, la La, la, la La, la, la Lá, 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 Um novo amor, pra mim pintou Me fez feliz, me fez feliz E tal qual a flor, desabrochou Criou raízes E em mim se aborçou, estravesou E fez de mim o que bem quis Olha, do lado esquerdo eu carrego Esse amor e sem medo eu entrego Bonito, minha rapaziada Com a minha alma inteira eu vou me dar Sinto, estou amarrado e não nego Cê tá abordada de colocego E nada nem ninguém vai desatar Um novo amor, é, um novo amor Pra mim pintou Me fez feliz, me fez feliz E tal qual a flor, desabrochou Criou raízes De mim se aborçou, estravesou E fez de mim o que bem quis Olha, do lado esquerdo eu carrego Esse amor e sem medo eu entrego De corpo e sem medo De corpo e alma inteira eu vou me dar Sinto, estou amarrado e não nego Cê tá abordada de colocego E nada nem ninguém vai desatar E nada nem ninguém vai desatar Parararará, parará, 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 parará Ô, delícia! Boa linda noite, bela Saímos pela madrugada Ela é o namorado dela Eu e minha namorada Não pude nem me defender Perder um golpe da paixão No peito consegui conter A fúria do meu coração Ela no meu e eu no seu olhar Tentei disfarçar, me provocando Aconteceu, não deu pra segurar Não se pode negar, verdadeiro encanto Não pode parecer vulgar Mas ao lado é um clima de amor A gente falava no olhar Sorriso, zombava, atado Uma cena de novela Uma paixão inesperada Ela e o namorado dela Eu e minha namorada Uma cena de novela Uma paixão inesperada Ela e o namorado dela Eu e minha namorada Ela, ela e o namorado dela Eu e minha namorada Ela, ela e o namorado dela Eu e minha namorada Parararará Vem que vem! Boa linda noite, bela Saímos pela madrugada Era o namorado dela Eu e minha namorada Não pude nem me defender Perder um golpe da paixão Lutei, não consegui conter A fúria do meu coração Ela no meu e eu no teu olhar Tentei disfarçar, me provocando A contenção não deu pra segurar Não se pode negar, verdadeiro encanto Pode parecer vulgar Mas rolava um clima de amor A gente falava no olhar Sorriso, um baguado Uma cena de novela Uma paixão inesperada Velho namorado dela Eu e minha namorada Uma paixão inesperada Velho namorado dela Eu e minha namorada Ela, Velho namorado dela Eu e minha namorada Ela, Velho namorado dela Eu e minha namorada Parararara 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 Do jeito que eu te amei, nunca mais amei ninguém Do jeito que eu te amei, nunca mais amei ninguém Você não me amou, você me iludiu, aquele amor passou Sumiu do jeito que eu te amei, nunca mais amei ninguém Do jeito que eu te amei, nunca mais amei ninguém Você não me amou, você me iludiu, aquele amor passou Sumiu, dá pra ver que sua vida precisa de luz Está desiludida com teu grande amor, nunca conseguindo levar tua cruz Pois a tua é de madeira, minha de sopor Tua vida emocional não manda nada bem Toda noite ele sai de vista sem ninguém Aí você me liga, tira minha paz, o que passou, passou Não te quero mais, esqueça que eu existo Não vale mais do meu nome Aquele amor já morreu, mulher de amigo meu Pra mim é homem, sai tentação me deixar Não sei porque você não some, aquele nosso amor morreu Mulher de amigo meu, pra mim é homem, sai, 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 sai E deixar Não sei porque você não some, aquele nosso amor morreu Mulher de amigo meu, pra mim é homem do jeito que eu te amei Nunca mais amei, nunca mais amei ninguém Do jeito que eu te amei Nunca mais amei ninguém Você não me amou, você me iludiu Aquele amor passou Sumiu, dá pra ver que sua vida precisa de luz Está desiludida com teu grande amor Não tá conseguindo levar tua cruz Pois a tua é de madeira, minha de sopor Tua vida emocional não manda nada bem Toda noite ele sai de vista sem ninguém Não sei porque você não some, aquele nosso amor morreu Não sei porque você não some, aquele nosso amor morreu Mulher de amigo meu, pra mim é homem, sai, 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 sai Não sei porque você não some, aquele nosso amor morreu Mulher de amigo meu, pra mim é homem, sai, 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 sai Não sei porque você não some, aquele nosso amor morreu Mulher de amigo meu, pra mim é homem, sai, 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 sai Sei que não posso mais me perder Pois meu prêmio foi te ganhar Sem ninguém, muito tempo eu fiquei Ainda bem que eu te encontrei Provei do sabor de te amar Um avesso da vida eu vivi Eu vivi Fui moleque travesso na lua Com você eu voltei a sorrir E na hora da gente dormir Viajo contigo na lua É gostoso acordar com você Com você Seu jeitinho negoso me chama Pro abrigo do teu coração É o prazer que incendeia a paixão E de novo a gente se ama O teu gemido é quem me faz enlouquecer No teu ouvido eu falo coisas sem pensar Sou teu escravo sim Pra te satisfazer Já do maior sou dominado por você O teu gemido O teu gemido é quem me faz enlouquecer No teu ouvido eu falo coisas sem pensar Sou teu escravo sim Pra te satisfazer Já do maior sou dominado por você Sei que não posso mais me perder Meu prêmio foi te ganhar Sem ninguém muito tempo eu fiquei Ainda bem que eu te encontrei Provei do seu amor de te amar Um avesso da vida eu vivi Eu fui mulher que atravesso na rua Com você ontem eu sorri E na hora da gente dormir Viajo contigo pra lua É gostoso acordar com você Com você Seu jeitinho negoso me chama Pro abrigo do teu coração É o prazer que incendei a paixão E de novo a gente se ama O teu gemido é quem me faz enlouquecer O teu ouvido é quem me faz enlouquecer O teu ouvido é quem me faz enlouquecer O teu ouvido é quem me faz enlouquecer Do seu ouvido é quem me faz enlouquecer Gato manhoso El domenado como você unm simple Gato manhoso Gato manhoso Nou mamhoso Não me lembro mais Não me lembro mais Pro rosto daquela vida Olha o pagode aí meu pupá Não me lembro mais, não Ela ia ser a dona da minha sina Onde andará, meu Deus, aquela Não me lembro mais, não Não me lembro mais, não Ela ia ser a dona da minha sina Onde andará, meu Deus, aquela Uma vaga lembrança que usava trança Um laço de fita Cheio de um dengoso, beijinho gostoso Que dava saudade Uma princesa com muita certeza No dia do amanhã Não lembro teu rosto, tampouco teus olhos Pro meu desgosto Não me lembro mais, rosto daquela mina Não me lembro mais, não Ela ia ser a dona da minha sina Onde andará, meu Deus, aquela Não me lembro mais, rosto daquela mina Não me lembro mais, não Não me lembro mais, não Ela ia ser a dona da minha sina Onde andará, meu Deus, aquela menina Simpatia, promessa, oferendo as abertas Um monte de churras Soubesse do preço, tomava o endereço Para não sofrer Na força do tempo, meu Deus, meu Deus, aquela menina Na força do tempo, do meu pensamento Também do amor Tenho esperança Tenho esperança Que minha lembrança devolva teu rosto Não me lembro mais, eu não Eu não Não me lembro mais, não Ela ia ser a dona da minha sina Onde andará, meu Deus, aquela menina Onde andará, meu Deus, aquela menina Não me lembro mais, não Ela ia ser a dona da minha sina Onde andará, meu Deus, aquela menina Onde andará, meu Deus, aquela menina Onde andará, meu Deus, aquela menina Valeu! O teu chamego é meu xodó O teu xodó me faz o bem Quando estou perto de você Eu vejo o mar O teu xamego O teu xamego é meu xodó O teu xamego é meu xodó O teu xamego é meu xodó O teu xamego é meu xofó O meu xamego é meu xamé A vida se promete mais A que a gente menos sente Palavra que não volta atrás Eu migo pra que me contente A gente sabe que é capaz Ela é sozinha sem vaidade Na hora de fazer amor Nós somos só a verdade O teu xamégo é meu xodó O teu xodó me faz o bem Quando estou perto de você Não vejo mais ninguém O teu xanego é meu xodó O teu xodó me faz o bem Quando estou perto de você Não vejo mais ninguém Aí é que tudo acontece Quando chega a hora Todo branco olha Eu tenho que ir embora Sem levar você comigo Nem um copo que consola Nem o ombro do amigo Quando a salvagem é no peito Deixa o coração partir O teu xanego é meu xodó O teu xodó me faz o bem Quando estou perto de você Não vejo mais ninguém O teu xanego é meu xodó O teu xanome faz o bem Quando estou perto de você Não vejo mais ninguém Na vida se promete mais Do que a gente menos sente Palavra que não volta atrás Meu lindo pra te vir potente A gente sabe que é capaz Não vai se ter sem vaidade Na hora de fazer amor Nós somos só a verdade O teu xanego é meu xodó O teu xanome faz o bem Quando estou perto de você Não vejo mais ninguém O teu xanego é meu xodó O teu xodó me faz o bem Quando estou perto de você Não vejo mais ninguém Daí é que tudo acontece Quando chega a hora Quando o pranto olha Eu tenho que ir embora Sem levar você comigo Nem um copo me consola Nem o ombro do amigo Quando a saudade é no peito Deixa o coração partido O teu xanego é meu xodó O teu xanome faz o bem Quando estou perto de você Não vejo mais ninguém O teu xanego é meu xanó O teu xanome faz o bem Quando estou perto de você Não vejo mais ninguém Quem ama da vez Chama e gasta o que não pode Faz o que não deve Me escreve sem ler Quem ama esquece a chave Quando bate a porta Quem ama fecha os olhos Já me manda ver A gente por amor Põe a mão e cubuca Se arrisca vai a luta E pode acontecer Castigo de quem ama Dói mas não machuca Põe a mão por baixo Para proteger Quem ama tem todos os direitos Tem todos os defeitos Exagera, desespera Quem ama sai dançando pela chuva Bebe o rio, puxa a uva Toma, corre aí já era Quem ama em vermelho sem saída Corre a fruta proibida Fecha os olhos, vai ao céu Quem ama não estarem se bichando Do que os outros tão falando Pois quem ama está com Deus O resto é a Deus Quem ama da vez Chama e gasta o que não pode Faz o que não deve Me escreve sem ler Quem ama esquece a chave Quando bate a porta Quem ama fecha os olhos Já me manda ver A gente por amor Põe a mão e cubuca Se arrisca vai a luta E pode acontecer Castigo de quem ama Dói mas não machuca Nos põe a mão por baixo Para proteger Quem ama tem todos os direitos Tem todos os defeitos Exagera, desespera Quem ama sai dançando pela chuva Bebe o rio, puxa a uva Toma, corre aí já era Quem ama em vermelho sem saída Toma a fruta proibida Fecha os olhos Vai no céu Quem ama não estarem se bichando Do que os outros tão falando Pois quem ama está com Deus O resto é a Deus Valeu! Valeu! Se fumaram e bateram pra boca a rapaziada Tomaram uma ceba bem gelada, mas é pintar o sol Porque sou homem da chuva, não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Porque sou homem da chuva, filho da noite estrelada Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Ai meu Deus, ai meu Deus Vem assim de ser partideiro Ai meu Deus Ilumina o meu terreiro Ai meu Deus Vem assim de ser partideiro Ai meu Deus Ilumina o meu terreiro Quando o clarão da lua ilumina a madrugada E ai, eu passo da rua a eterna morada Quando o clarão da lua ilumina a madrugada E ai, eu passo da rua a eterna morada Se fumaram e bateram pra boca a rapaziada Tomaram uma ceba bem gelada, mas é pintar o sol Porque sou homem da chuva, filho da noite estrelada Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Porque sou homem da chuva, filho da noite estrelada Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Ai meu Deus Ai meu Deus Vem assim de ser partideiro Ai meu Deus Vem assim de ser partideiro Ai meu Deus Ilumina o meu terreiro Quando o clarão da lua ilumina a madrugada E ai, eu passo da rua a eterna morada Quando o clarão da lua ilumina a madrugada E ai, eu passo da rua a eterna morada Se fumaram e bateram pra boca a rapaziada Tomaram uma ceba bem gelada, mas é pintar o sol Porque sou homem da chuva, filho da noite estrelada Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Porque sou homem da chuva, filho da noite estrelada Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Porque sou homem da chuva, filho da noite estrelada Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Porque sou homem da chuva, filho da noite estrelada Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Tudo sereno Não tem hora Se o picho aponta por dentro Eu, do mundo, lado de fora Tudo sereno Não tem hora Tudo sereno Não tem hora Eu sou Fima! Oba! É o foco do lado de fora Tudo sereno Não tem hora Sou do sereno, não tem hora Me encontro ao me perder, na madrugada Mas você não quer entender, minha parada Há de comprar um pão, como nunca faltou Eu não sou vagabundo não, sou mais um cantador Dá licença que a lua já tá me esperando lá fora Sou do sereno, não tem hora 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 Sou da lua e do sol também, sou do hoje no amanhã Um encontro que vai e vem, com o som dos tantãs Ser boendo me faz tão bem, me levanta o astral A tristeza e o mal não tem, a loucura geral Sua vida vai de onde a poesia é senhora Sou do sereno, não tem hora 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 Valeu! Ai, meu cavalo! Putra de Valnei, Paulinho Carvalho Vou chegar, hein! Vou chegar, hein! Ainda não sei se fala lá Mesmo assim te quer amar, querida Não quero despedida Eu fui feito pra você Foi tão bom te conhecer Na vida, não tem outra saída Só pra mim vai desfilar Pra você eu vou cantar Nesse palco de prazer Nossa lua vai nascer Mais cheia Mais cheia Mais cheia A paz Além do mais Essa flor que você me deu Pra mim valeu De coração E sei lá O que pode acontecer Tô com você Não abro mão Não sei se fala lá Mesmo assim te quer amar, querida Não quero despedida Eu fui feito pra você Foi tão bom te conhecer Na vida Não tem outra saída Só pra mim vai desfilar Pra você eu vou cantar Nesse palco de prazer Nossa lua vai nascer Mais cheia Mais cheia Mais cheia Só pra mim vai desfilar Pra você eu vou cantar Nesse palco de prazer Nossa lua vai nascer Mais cheia Mais cheia A paz Além do mais Essa flor que você me deu Pra mim valeu De coração E sei lá O que pode acontecer Tô com você Não abro mão Não sei se é amor Mas peço por favor Me prometa que não é ilusão Lá 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 L Aleluia! A sorte da loteria, se eu arrumar o bumbum, rouba a Bahia, me afogar no mar de aguas e cor. A sorte da loteria, se eu arrumar o bumbum, rouba a Bahia, me afogar no mar de aguas e cor. Quero saber o que a Bahiana tem, se eu arrumar o bumbum ou a Jambu, se mexe como ninguém. Quero saber o que a Bahiana tem, se eu arrumar o bumbum ou a Jambu, se mexe como ninguém. Ô morena, eu tô chegado no seu tempero, tempero, seu tempero, pimenta. Eu já desejo comigo, doente e cheiro, doente e cheiro, doente e cheiro, eu quero sim. Quero aquela lavada, com o leite de coco, bem apimentada. Quero aquela lavada, com o leite de coco, bem apimentada. A sorte da loteria, se eu arrumar o bumbum, rouba a Bahia, me afogar no mar de aguas e cor. A sorte da loteria, se eu arrumar o bumbum ou a Bahia, me afogar no mar de aguas e cor. Quero saber o que a Bahiana tem, se eu arrumar o bumbum ou a Jambu, se mexe como ninguém. Quero saber o que a Bahiana tem, se eu arrumar o bumbum ou a Jambu, se mexe como ninguém. Quero saber o que a Bahiana tem, se eu arrumar o bumbum ou a Jambu, doente e cheiro, doente e cheiro, doente e cheiro, doente e cheiro. Quero sim, quero aquela lavada, com o leite de coco, bem apimentada. Quero aquela lavada, com o leite de coco, bem apimentada. Arriba, arriba, muchacha! Me gosta muito vê-la bailar! RAZA Legenda Adriana Zanotto